Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu um apresentador vítima de doença. Luta um cantor se vai. Acaba de chegar notícias sobre o apresentador do SBT Ratinho. A primeira notícia não é nada boa. Triste a Deus, uma notícia abalou a todos. Um músico de Alfenas, Minas Gerais, morreu vítima da Covid-19 nesta quinta-feira, 26 de novembro. Ele fez uma postagem dias antes em suas redes sociais pedindo orações para uma amiga que já estava internada. Infelizmente, na sexta-feira, 27 de novembro, um dia depois também por complicações da doença, a funcionária pública Estela Rogatti, de 61 anos, morreu vítima da Covid-19. Ela estava internada na Santa Casa da Cidade e infelizmente não resistiu às complicações da doença. O músico Julimar dos Santos Lima, conhecido como Cimidão Bahia, emocionou a todos pedindo oração para a amiga que estava com a doença um dia antes de morrer. E um dia após a morte do músico, a funcionária pública também veio a falecer. Amigos e familiares lamentaram as perdas do músico Julimar dos Santos Lima e da funcionária pública Estela Rogatti nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do músico Julimar dos Santos Lima, conhecido como Cimidão Bahia? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam as mortes do músico Julimar dos Santos Lima e da funcionária pública Estela Rogatti. Que Deus recebam eles em seus braços e conforte os familiares e amigos. A segunda notícia também não é nada boa. Após várias polêmicas nas redes sociais por comentários que não tem sentido sobre a nova doença que circula no mundo, Irving Baxter Jr., de 75 anos de idade, um pastor americano, morreu vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele causou polêmica ao vincular a doença com relações sexuais antes do casamento. O fundador do Ministério do Fim dos Tempos e apresentador do programa End of the Age, chegou a ser hospitalizado, mas infelizmente não resistiu. O apresentador disse em março que a crise causada pelo Covid-19 era um chamado de Deus. Ouça o que ele falou. Este coronavírus pode ser um privilégio. Eu vou te dizer isso. Há um julgamento bem maior chegando, disse o apresentador em seu programa. Amigos e familiares lamentaram a perda do pastor e apresentador Irving Baxter Jr. nas redes sociais. E você? Conhece o trabalho do apresentador e pastor Irving Baxter Jr.? E o que você acha sobre a opinião do apresentador e fundador do Ministério do Fim dos Tempos? Você acha que a Covid-19 pode ser um chamado de Deus? E o que você acha sobre ele vincular a doença com relações sexuais antes do casamento? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do pastor e apresentador Irving Baxter Jr. Que Deus receba ele em seus braços e conforte os familiares e amigos. Terceira e última notícia. O Brasil parou após boatos de morte de um dos maiores apresentadores do Brasil. Na semana passada saiu notícia sobre uma falsa morte de Silvio Santos. Agora nesta semana quem se tornou um dos assuntos mais comentados foi outro apresentador do SBT. Dessa vez quem foi vítima de fake news foi o apresentador Ratinho. O boato sobre a morte do apresentador começou por conta de uma morte que aconteceu de verdade. De um comerciante de Cuiabá chamado Valdomir Santana. Que também tinha um apelido de Ratinho. A internet bombou após o comunicado sobre a morte de Ratinho. Mas a notícia não passava da morte de um comerciante de Cuiabá chamado Valdomir Santana. Conhecido na região como Ratinho. Tudo não passou de uma coincidência. E para quem não sabe o apresentador Ratinho do SBT chama na verdade Carlos Roberto Massa. Mais conhecido pela sua alcunha Ratinho. E você conhece o trabalho do apresentador do SBT Carlos Roberto Massa mais conhecido como Ratinho? Que nota você dá para o trabalho do artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do comerciante de Cuiabá chamado Valdomir Santana. Conhecido na região como Ratinho. Que Deus receba ele em seus braços e conforte os familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.